No final da visita de trabalho de três dias à província de Tete, o Presidente da República concedeu uma conferência de imprensa aos jornalistas felipinos de estar satisfeito com os indicadores de desenvolvimento socioeconómico da província de Tete. Os indicadores, neste caso concreto da nossa economia, os indicadores mesmo do crescimento social e falaram, indicadores aqui na província de Tete, falaram, falaram a interpretar o crescimento da província. A produção global cresceu e cresceu fora das dimensões previstas. Cresceu também o nível das receitas, embora da forma tímida, isto é ao longo de todo do país, por razões suavejamente conhecidas, mas também a situação social. Observamos algumas doenças, mas relativamente ao período anterior, na mesma proporção, nota-se, de facto, melhoria. Por isso, com indicadores a falar, não há motivos nenhuns para podermos questionar, porque, afinal, estamos a trabalhar para o bem-estar de Moçambique e esse bem-estar se cria havendo mais alunos, havendo mais hospitais, havendo redução de doenças, crescendo a capacidade de alimentar o país, a recolha de receitas, mais emprego. São fenômenos que muito, de fato, demonstraram que o capital humano em si só também está a desenvolver. Portanto, este é que é o nosso balanço, a prosperidade da província de Tete e a esperança para o nível da vida das nossas populações. Há, entretanto, o chefe de Estado diz estar preocupado com o elevado número de abandono de obras, sobretudo nos setores da saúde e educação, alguns dos quais relacionados com a corrupção. Nós somos governantes, deixamos recomendações, recomendações daquilo que fazem, mas queremos que façam bem. Aquilo que são nossas preocupações e preocupações que colhemos ou recolhemos a partir das populações com que dialogamos, como, por exemplo, estarmos muito firmes para assegurarmos a comercialização. Tem que existir, porque a produção existiu. E, pelo que vimos, não há problemas grandes de incapacidade de nós podermos realizarmos a comercialização. É uma questão mais de organização, de coordenação. Aliás, como nunca tivemos a produção na dimensão que a província de Tete teve, naturalmente que essa coordenação, a consertação para a comercialização vai custar. Por exemplo, quando estivemos em Caçuende, ficamos a saber que havia produtos, mas depois quando visitamos a farinadora, a fábrica aqui que está a moer o milho, ficamos a saber que precisa de milho. Então, coisas como essa já a consertação, o que se leva para ali, quem que leva e como que se leva para não prejudicar o camponês, o produtor, o agricultor. Porque ele produz e o valor do seu produto tem que ser aquele que é real, que compensa os custos da produção, mas também que ganha alguma renda para poder satisfazer-se. Deixamos também recomendações a nível da escolarização. Mais raparigas, mais alunos. Mas o que mais nos assusta é que não há muito gosto pelo ensino técnico profissional, apesar de poucas escolas, mas há pouca aderência. Então, temos que fazer um trabalho de sensibilizar a juventude, que é lá onde se ganha o saber fazer. Se tem a arte de produzir. Então, é isto que também deixamos como orientação. Deixamos como orientação também aquilo que um pouco por todas as províncias se observa. Não foi com muita gravidade aqui a província de Tete, mas obras abandonadas, sobretudo no setor de educação e de saúde. Por razões, concursos mal feitos, mal formados. Depois, avaliação da obra subestimada, por vezes, cai no ridículo que não é possível se realizar. E até associado a atos de corrupção. Aliás, falando de corrupção, deixamos também com alguma cotilância, com alguma orientação de que todos os setores têm que trabalhar para combater a corrupção. Então, é preciso alistar na educação quais são os atos que definem a corrupção. Na saúde, o que faz com que a gente diga que há corrupção. Na polícia, ide. Mas em cada distrito, onde os governos, em todas as direções provinciais, para depois irmos atacando um a outro. Nós estamos na situação de lamentar. E essa batalha vai ser dura e já estamos a avançar sem tréguas, porque onde há desvio, onde se pisa o risco, naturalmente tem que corrigir o risco e corrigir-se pondo outra tinta para que o risco possa continuar. Nesta província, lançamos uma iniciativa que só podia partir daqui pela natureza, produção pecuária, tanto familiar também. Há ver cultura, que já há, mas é preciso consolidar. Terão que aumentar um pouco, mais um pouco, a fiscalização florestal e da pesca nas albuferas e nos rios. É extremamente importante isso, porque isso vai na nossa política de aumentar receitas. Temos que produzir mais receitas. Questionado sobre as vias de acesso nos campos de produção agrícola, o Presidente da República de estar atento à situação e avançou que alguns projetos já começam a ser desenhados com vista a facilitar o processo de escoamento de excedentes agrícolas. Temos essa consciência e quando lançamos o projeto de comercialização em Mucuba, associamos a comercialização também com o processo de infraestruturação, neste caso concreto, as estradas. E isso fomos complementar com o fórum da... Por exemplo, foi aqui, foi aqui em Teto sobre infraestruturas. Então, estamos a ver isso. É verdade que não se faz num dia, mas já mapeamos as zonas onde há maior produção, onde se pode concentrar a produção. O que significa que, incluindo, há contratos, acordos que estão a ser assinados entre os que vão comprar o produto e sabem onde que vão buscar. Então, essas pessoas têm o compromisso de tirar o produto nessas áreas. Este ano vão tirar com alguma dificuldade, porque não teremos tido tempo para fazermos tudo o que queríamos fazer. Mas temos a consciência e sabemos onde que há dificuldade. Mas nas zonas mapeadas de grande produção, o acesso mínimo terá que ser criado para irmos buscar o produto antes desse produto se estragar. A conferência da imprensa marcou o fim das atividades agendadas para a província de Teto. Barnadino Conselho, José Adriano, Televisão de Moçambique.